Sei que não é fácil, sei que é muita tristeza, mas é com fé em Deus que permanece de pé. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, O que era festa e agora, é o Ludo do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, entra outro amor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sarame, que foi teu azeite em minha dor. Restitui, leva as águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui.